Olá pessoal, no empreendedorismo é errando o que se aprende. A pessoa vai num caminho, erra, tenta de cair e se levanta de novo. Toda pessoa que teve sucesso na vida, um dia fracassou. Não existe nem sequer uma pessoa na vida, não existe nem sequer uma pessoa de sucesso na vida que antes não tenha sido um fracassado. Porque é errando o que se aprende. É a mesma coisa as pessoas que são vítimas de golpistas. Os golpistas fazem a pessoa de trouxa, a pessoa é vítima de um golpista e aprende aquela técnica que aquele golpista usou. Depois vem o mesmo e depois vem outros golpistas tentando aplicar aquela técnica de golpe contra a vítima. E a vítima não cai no golpe porque ela já caiu no passado. E aprendeu a não cair naquele tipo de golpe. Mesma coisa o empreendedorismo. Toda pessoa que tem sucesso na vida, um dia fracassou, um dia errou. Ou vocês acham que as pessoas mais ricas do mundo não fracassaram e não erraram. Mentira! Bill Gates e outras pessoas que são as pessoas mais ricas do mundo, antes de ter sucesso na vida, um dia fracassaram, um dia erraram. Porque errar é humano. E é errando que se aprende. E aprendendo com os erros, você vai adquirir a ter sucesso na vida.